Sharks, altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, oi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade E se tu for num gás bruto e com muita disciplina Podes te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de Norte e Sul, brutidade nacional Os Sharks representam a pula Portugal Cada dia mais fortes, cada dia somos mais Cada vez mais poderosos em eueiras e cascais O teu corpo é o teu ginásio, malta da calistenia As nossas raps não são 10, são de 30 para cima Uma hora de treino, isso é treino para menina Um treino dos Sharks é de duas horas para cima Disciplina, descanso e boa alimentação São regras principais para ser-se um tubarão E é um street local a crescer em Portugal Nós criamos homens burros sem estatuto social Nós treinamos na rua ou em casa ou no quintal É a brutidade bruta espalhada por Portugal Se tu queres ser um jar, deixa de ser sardinha Anda vem junto até nós, calisténicos da linha Nós não somos bandidos, somos homens de família Trabalhamos dia e noite e treinamos para a vida Não usamos tabaco, não usamos bebidas H2O é a bebida preferida Nós queremos promover o street workout nacional E a palavra paz é pela Portugal Nós somos Sharks, boi, nós somos Sharks Atualmente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos Sharks, boi, nós somos Sharks Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade Brutidade bruta, força no sistema Sobe, deixe, não para, boi, qual é o problema? Ferro e muita carga, hip-hop e musculação Waze e Vitor Barra, Juchu nesta